Dia de benção, hein? Olha aí, olha quanta gente pra Jesus. A pergunta é, por que eles estão aqui fazendo isso? Talvez seja a pergunta que você se faz. Então quem tem que responder são eles. Eu não acharia forças para passar as minhas dificuldades, mas com Cristo eu consigo passar qualquer dificuldade sorrindo, cantando, louvando e dando glória ao nome do Senhor. Creiam sempre, creiam, adorem, adorem sempre na dor, na tristeza, tá? Porque Ele merece, Ele é o Rei dos Reis e Ele ergue a vida de qualquer pessoa. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, muito feliz. Eu estou assim, em paz, com alegria. E eu quero muito contar para o mundo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.